E tem que durar A varãza que eu vou proar A parede a trilha ao meu lado Ninguém vai ficar perado E eu peguei de ser por favor A varãza que eu vou proar A parede a trilha ao meu lado Ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi É para quebrar, o futuro vamos dançar O futuro, oi, 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 oi Seja morindo, oito vai dançar Olá, olá, olá. Não vai me dar a vida Muito para ser teu mal no cura Agora ganha meu lado Ninguém vai ficar perado Eu quero que você tenha muito Muito para ser teu mal no cura Agora ganha meu lado Ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi É pra quebrar, 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 quebrar Quebrar, 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 quebrar Seja, vou, e eu, oi, 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 oi Oi, 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 oi É pra quebrar, 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 quebrar Quebrar, 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 quebrar Seja, vou, e eu, oi, 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 oi Seja, vou, e eu, oi, oi, oi Seja, vou, e eu, oi, 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 oi Seja, vou, e eu, oi, 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 oi Seja, vou, e eu, oi, 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 oi É pra quebrar, 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 quebrar 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 Oi, oi, oi Cô tenha chegando I archiveberia na terra Coil Oi, oi, oi Dói, 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 dói... Dói, 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 dói... Dói, 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 dói... Dói, 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 dói... É para ficar aqui, nós vamos cantar Eu de hoje, hoje, hoje Seixa mais, eu vou terminar de avançar Eu sei você, hoje Quem pode tomar a força do mar que se mete por suas penas O caliente do sol que é ter metido e não tem que atirar a calina Quem pode parar a doença que ao país, antes, contra a busca da ra E esse fogo que quema o que está ilento do bocadinha de ra Uma por uma briga, uma circulação A minha volta, a mim está tudo seguro E aqui e agora, o que você está Tome na cabeça, me lembra de ser um Uma para aça que eu falo do cura Eu não tenho que ganhar meu lado Eu não tenho que ganhar meu campeonato Eu não tenho que ser um Uma para aça que eu falo do cura Eu não tenho que ganhar meu lado Eu não tenho que ganhar meu campeonato Eu não tenho que ganhar meu campeonato Oi, 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 oi É pra quebrar a cultura, vou descansar Cultura, oi, 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 oi Se chama minha mão, vou morrer na sua presença Cultura, oi, oi, oi Música 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 Música